Agora a gente fala da Páscoa. É semana que vem, dia 29, né? Os ovos de chocolate, os ovos artesanais que a cada ano estão caindo no gosto de quem ama chocolate. A gente sabe que a Páscoa não tem nada a ver com isso, mas para o comércio é uma data excelente. É o gostinho de infância feito em casa. Há três anos, Kenia se reinventou. Deixou a profissão de educadora física para se tornar confeiteira. Tudo começou com a Beatriz. Ela nasceu, eu trabalhava como personal e aí a gente falou assim, e agora o que a gente vai fazer para tentar ter uma renda dentro de casa? E aí veio os aniversários, a gente comprou muito chocolate, muito bolo e aí o maridão falou assim, amor, o que você acha de a gente fazer e vender só para a gente repor o que a gente comprou? Ah, ótima ideia. Aí a gente começou por aí e deu certo, porque a gente começou a vender bolo no pote, o pessoal não parou de comprar mais e estamos aí há três anos já, graças a Deus. E com a proximidade da Páscoa, as encomendas de ovos de chocolate não param e oferece preços e sabores variados. O do de ovos e o trio de ovos você pode escolher o seu sabor. Nós temos várias opções, esse ano nós temos com oito opções diferentes e aqui nós temos o ninho com brigadeiro, prestígio, maracujá, óleo e kinder, todos deliciosos e maravilhosos. O do de ovos sai por 80 reais, já o kit com três sabores 105 e o individual de 90 ou 110 reais, depende do tamanho. E como os ovos industrializados estão cada vez mais caros, a tendência é que os ovos artesanais ganhem a preferência do consumidor. Todo ano a gente percebe que os ovos de supermercado, eles aumentam muito e os ovos artesanais, eles mantêm o sabor, que gente, ovo artesanal não tem igual, sabor é diferente. E eles são mais recheados, eles são saborosos e eles estão sempre novinhos, então assim, as expectativas são as melhores possíveis.